Neste final de semana, a UPF celebrou em um jantar-baile o aniversário de 45 anos. Uma festa que reuniu professores, funcionários, colaboradores, pessoas que fizeram história junto com a instituição. Os convidados foram recepcionados pelo reitor e vice-reitores da UPF. Um momento de celebração e alegria. Há 45 anos, eram 2.122 alunos matriculados em seis faculdades. Atualmente, são 60 cursos de graduação que recebem aproximadamente 22 mil alunos. É o momento de celebrar as nossas conquistas, as nossas alegrias, tudo aquilo que representa o ensino na região norte do estado do Rio Grande do Sul. Então, estamos todos de parabéns por todo esse trabalho aí, que é desenvolvido, que foi desenvolvido ao longo desses 45 anos. Por todas as pessoas que, na verdade, fizeram a história conosco, fazem a história da universidade e nos auxiliam, contribuem, para que a universidade continue tendo, sendo o que ela exatamente representa para a comunidade de Passo Fundo e da região. Uma instituição sólida, uma instituição respeitada, que realmente é uma referência em qualidade. Então, é o momento de celebrarmos 45 anos de conquistas. É um momento muito importante, de muita alegria para todos nós. É um momento para a confraternização e comemorarmos essa grande instituição, que é a Universidade de Passo Fundo. Fazendo seus 45 anos, é um momento muito positivo e muito bom para a instituição. Então, estamos todos muito felizes. É uma alegria muito grande ver esse astral todo. Estou muito impressionado com esse salão cheio e a alegria de todos em poder comemorar o aniversário da nossa instituição, sabendo que temos uma vida inteira ainda pela frente. Então, é muita alegria que a gente possa contribuir para esse momento de hoje e para o que vem pela frente. Em quase meia década de história, a Universidade contribuiu com o desenvolvimento local, regional e estadual, através do ensino, da pesquisa e da extensão. Podemos dizer que Passo Fundo, após a criação da Universidade de Passo Fundo, experimentou um crescimento muito importante. E um crescimento de qualidade, exatamente a partir dos profissionais que nós formamos, que aqui se fixaram e contribuíram decisivamente para o desenvolvimento econômico e social do município. Destacar o crescimento nesses 45 anos e a busca pela excelência acadêmica em todas as áreas da Universidade de Passo Fundo, que realmente está de parabéns a todos nós, enquanto participantes, na condição de professores, pesquisadores, funcionários, colaboradores. E como não poderia faltar, um brinde e o tradicional parabéns.